Digno, justa homenagem, apita Luiz Flávio de Oliveira, agora começa a rolar Grandiara trabalhou com a perna esquerda, cruza ele, curta a curva e pegou o Alexandre da sobra GOOOOOOOL! Sobe o ídolo! Tiro constantemente sondado para os grandes times do futebol europeu Olha o Nicão batendo de longe Vamos Danilo Danilo Barcelos, pé esquerdo Sobre o travessão Gamacho A bola sobrou para o Tomás, bateu com o desvio É tiro de peça para o Vasco Quase o Nicão chega atrasado e por um instante coloca a bola na rede Olha o Nicão pedindo lá no alto livre de marcação, é para ele Para evadir a área, chegou cruzando contra a marcação Raul sai da bola Bom passe Marrone, chupa de cana Raul achou o Max Lopes Ele escapa da marcação do Léo, levantou para o Marrone E vem o Pratime de errada Está viva ainda, ninguém dá nada de graça Raul pega a sobra, bate com o desvio O Santos faz a defesa Contra-ataque Tomás perdeu, esperto mirando em cima dele Graça, outro garoto Bate de longe Melhor de gole Ele escora, dá para o Rony Rony invadiu a área, fora dividida Jonathan bateu Eu tive dúvida se foi direto pela linha de fundo Se foi escanteio E o árbitro confirma Com uma ótima defesa do Alexander de novo Para você na derrubar Bruno levantou Brunicão de primeira De cima para baixo Não deu Marco resalhou Invadiu a área Cruzou O toque da trave Está viva Marco Rubens Gol Sobe o hino Poucos cruzamentos Olha a bola enfiada para o Rony Ele limpa Cabe até o chute Rony bateu Cruzando Bateu para frente Até o chute Nicão com a perda boa Perda esquerda Deu passe para o Rony Condição legal Cruzou para trás De Trivela Que passe É para o Lodge Saiu o goleiro Bateu Alexander Ele dá pênalti O árbitro Luiz Flávio de Oliveira Dá pênalti Em cima de Lodge O Alexander fazia uma grande defesa O árbitro Esperou até o último instante Para saber a definição do Lange É a esperança do Vascaíno Vamos provar Vamos provar Luiz Flávio analisa Sinaliza E anula o pênalti em Curitiba Luiz Flávio anula o pênalti na Arena da Baixada Marco Rubem estava Logo no início Lodge Não cruza Limpa Traz para o pé direito Quando finaliza a bafa Alexander fazendo a defesa Afastado ali O Pikachu Guimarães na área Olha o desvio Defendeu o Alexander Para o Nicão O Rony pede Nicão levanta a cabeça De Trivela Para o Rubem Para fora Que jogada Arte do futebol Do Atlético Paranaense Envolvente Tocando de um lado Para o outro Olha que Trivela do Nicão De cabeça Danilo Danilo Barcelos Vem cruzamento na área Para o Marrone Desviou Sem ter a esquerda Agora ele dá o passe Está aí o Bruno Guimarães Bora a Cavadinga Para o Lodge De primeira Para a desviada Para o Alexander Avenida aberta para ele Carrega o camisa 8 Tocou o Marco Rubem Ajeitou o Brunicão Colocou o Marrone Bruno Cruzamento na área Segunda trave Rony Gol Sobe o hino Gol Atlético Jansace Abre Cáceres Levanta a cabeça Cruza Segunda trave Marrone Santos Jansace Limpa o Thiago Borelo Cabo Chute Bateu Passa pelo Rima Mário Vai embora Chega Enfim Com o Vasco Futebol na Globo Aqui É emoção Deu bote Gol Tomaz Andrade Contra-ataque Monstro Tomaz Bateu Espalma Alexander Jogadores do Atlético Gol Sobe o Hino Sobe o Hino Do Atlético Luiz Flávio de Oliveira Termina a primeira rodada do campeonato Tchau 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 Obrigado.